Olá, está no ar mais o Pensando Bem, o nosso papo de hoje é sobre resíduos sólidos. Em 2010 foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos, um instrumento utilizado no Brasil para permitir o avanço no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômico decorrente do bonejo inadequado do lixo. No programa de hoje vamos utilizar o exemplo da situação do aterro sanitário de Marituba, que fica localizado na região metropolitana de Belém. E para falar conosco sobre resíduos sólidos e tantas outras questões em torno do tema, nós temos aqui como convidados a Linha Sardinha, que é engenheira ambiental da Universidade do Estado do Pará. Aline, muito bem-vinda ao Pensando Bem, obrigado pela presença. E o Júnior da Veracruz, que é liderança do Fórum Permanente Fora de Chão. Júnior da Veracruz, muito bem-vindo ao Pensando Bem. Padre Bonita, vamos começar com esse tema tão necessário hoje na atualidade. Então, é até duro falar nesse tema, né? Por quê? Mas primeiro vamos começar pelos conceitos. O que se entende por resíduos sólidos? Para o pessoal até poder distinguir as diversas características desse termo resíduos sólidos. Aline. Obrigada, Padre. Eu, em nome da Universidade do Estado do Pará, agradeço o convite e eu vou falar da definição dele de acordo com a legislação. Na verdade, resíduos sólidos é algo que a gente pode reaproveitar, que eu tenho como reciclar de alguma forma, seja de forma de energia, seja reaproveitando, seja reciclando. E, na verdade, o que não tem mais condições de ser utilizado se chama rejeito. Então, teoricamente, o que deve ir para um aterro sanitário, por exemplo, são apenas os rejeitos. Mas, de uma forma mais popular de se falar, tudo aquilo que a gente julga que não é mais necessário, que a gente descarta no nosso dia a dia, a gente considera como resíduos sólidos ou lixo, como é mais comum que você falava. Quer dizer que está havendo uma confusão de ideias nesse sentido, né? Se resíduos sólidos e tudo aquilo que pode ser reaproveitado, isso está acontecendo, acontece normalmente nos nossos aterros ou lixões. Como é que isso acontece efetivamente? Talvez, Aline, você poderia dizer, quanto por cento é reaproveitável e quanto por cento é aquilo que é totalmente descartado? Na verdade, não tenho dados hoje de quanto se reaproveita, por exemplo, em Belém, região metropolitana. Mas eu lhe garanto que talvez 90% do que a gente gera de resíduos pode ser reaproveitado. É reaproveitado. E aqui em Belém, Júnior? Ou mais. Ora, só 10% que deveria ser descartado por completo. Mas antes do Júnior responder, é interessante pedir ao Júnior que ele situasse para a gente o que é esse aterro, a que demanda ele atende, de onde vêm essas demandas, só para você situar um pouco aonde é que fica localizado, porque o nosso telespectador são de vários municípios do estado. No caso, você está falando do aterro sanitário de Marituba. De um movimento que você representa, que é especificamente do Maram. Mas só para situar para o nosso telespectador, que é de vários, inclusive estados da Amazônia, a que lugar a gente está se refirindo? Deu dado. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer à TV Nazaré, ao Francisco, ao Padre Bruno, ao Marínio, ao presente, pelo convite, por essa oportunidade que está nos dando. E agradecer também ao arcebispo de Belém, ao Dom Alberto, que nós conversamos e se colocou à disposição de dar o apoio, inclusive em defesa da vida, do bioma amazônico e a campanha da fraternidade, do qual está sendo atendido esse apelo, inclusive no momento de hoje que a gente está dando essa oportunidade. Na verdade, não daria para dizer que seja, falar em nome de empreendimento, pelo fato que ele é um empreendimento legalizado, reconhecido no caso de aterro sanitário. Mas que na prática, na verdade, ele é um lixão. Transformou-se? Onde é que fica? Ele é localizado no município de Marituba, no quilômetro 4 da rodovia da Alça Viária, no bairro do Oriboca, localizado lá. Para lá foi transferido o lixão do Aurá, correto? Como é, como aconteceu, o que aconteceu nesse processo de mudança com o Aurá e depois lá em Marituba? Não sei se você pode falar alguma coisa nesse sentido. Como era o Aurá e os problemas que ele apresentava para poder, para ser uma exigência para a mudança do chamado aterro sanitário? Na verdade, o lixão do Aurá, ou aterro do Aurá, como é mais conhecido, ele já não está localizado em uma área adequada, por estar muito próximo dos recursos hídricos, muito próximo do ponto de captação de água, por exemplo, da Cozampa. Então, já não estava no local adequado, nós temos uma comunidade de Quinombola ali próximo, que é a comunidade do Bacatal, mas na época em que o lixão do Aurá foi determinado naquela localidade, nós não tínhamos também todo esse aparato legal que existe hoje. E em relação à questão operacional, na verdade, era um lixão a céu aberto, que começou a ser recoberto em uma determinada etapa, mas que tinha, sim, existe essa necessidade de ter sido retirado dali, mas como é que isso tem que ser feito? Tem que ter um projeto de bioremediação, tem que ter um projeto no âmbito social também, para cuidar dos catadores que ali trabalhavam, para que eles continuassem tendo uma assistência no sentido de ter recursos financeiros. Eu me lembro que lá havia uma quantidade muito grande, inclusive, de crianças que trabalhavam lá e catadores. Houve alguns projetos para minimizar o impacto social, inclusive, Sementes do Amanhã, se não estou enganado, que tirou as crianças de lá, fez todo um projeto, inclusive, que ganhou até prêmios, nesse sentido. E o que aconteceu com os catadores do Aura com a transferência para o Ateu Sanitário? O Júnior, tu sabe? Acho que foi uma mudança. Olha, na verdade, foi uma mudança brutal. E quando, só redando uma referência, que a Lini estava colocando, que é interessante na questão do resíduo e a questão do lixo, que há muitos anos atrás, na nossa época de infância, nossos avós, a gente cavava um buraco, queimava os lixos e assim por diante. E hoje se descobriu que não é lixo, é resíduo, pelo fato de que o famoso lixo traz dinheiro, traz recursos, traz dignidade, traz trabalho. A questão da coleta seletiva, do material reciclado, não renováveis também. E saber que esse processo da lei do resíduo sólido também ficou um tempo engavetado no governo federal, no Senado, com mais de 20 anos. E agora foi aprovada, em 2010, a lei da nova política do resíduo sólido. E que todos os municípios deveriam se adequar a essa nova realidade, a dar um fim aos lixões e adequar a realidade para que não se comprometa mais a questão ambiental e a questão da saúde humana. E em Marituba houve essa situação, quer dizer, os catadores tinham um trabalho que, na verdade, o Aurácio era um aterro sanitário que também se transformou no lixão, posteriormente, há mais de 20 anos operando, e até por uma necessidade humana de sobrevivência. Muita gente foi para lá, começaram a fazer esse trabalho de coleta seletiva e se organizaram, através da própria iniciativa da prefeitura, na época, do governo do Edmilson, e com o projeto Semente do Amanhã, se uniram os catadores com cooperativas, associações e tudo. Estavam organizados, fazendo seus trabalhos normalmente, ganhando seu dinheirinho, seu pão de cada dia. E quando houve essas mudanças da lei federal, o próprio Ministério Público, da noite para o dia, se deu por encerrado o Aurácio em mínimo conversa, negociação com os catadores, e eles ficaram, na verdade, passando necessidade por essa situação. Então, o empreendimento acabou indo para Marituba, e o material reciclado acabou sendo enterrado, o dinheiro sendo enterrado. Quer dizer, foi, na verdade, uma implementação equivocada da política. Uma equivação equivocada. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para a Vini também, junto. A gente tem uma lei, que é essa lei que regulamenta. Qual a importância dessa lei para uma política de resíduos sólidos? Qual o impacto que ela tem, por exemplo, se foi implementada de forma justa ou correta, qual o impacto que tem para a cidade, para o lugar? Na verdade, a legislação é muito bem escrita, ela é muito bem elaborada, do meu ponto de vista. E se ela fosse realmente cumprida, a gente teria impactos positivos. Porque parte do princípio, na verdade, um dos primeiros princípios é da não geração de resíduos. Entendeu? Então, parte da conscientização da população como um todo, de ter esse cuidado de não geração de resíduos. Entendês? E depois, por exemplo, é gerado resíduos. Mas se não existe nenhuma forma de a gente reaproveitar, reutilizar, e aí eu quero voltar naquela questão dos 90% para não assustar ninguém, é porque a gente pode, por exemplo, pegar tudo que é matéria orgânica que existe no lixo e é aqui no nosso país, por exemplo, a maior quantidade de resíduos gerado é de matéria orgânica. Embora a gente seja em um país onde tenha fome também. Entendês? Então, isso pode ser trabalhado... Explica o que é matéria orgânica. Matéria orgânica é resto de alimento, folhas, papel também é matéria orgânica. Então, tudo isso daí... O que mais produzimos é esse tipo de material. O que mais produzimos é esse. Aqui em Belém, por exemplo, e região metropolitana, a gente tem os caroços de açaí que também podem ser utilizados para compostagem. O que é compostagem? Transformar matéria orgânica em adubo, que pode ser utilizado no solo. Um adubo natural, rico em nutrientes, livre de agrotóxicos, de produtos químicos que façam mal à saúde. Por exemplo, papel a gente tem como reciclar. Plástico a gente tem também como reciclar ou reaproveitar. Papel também como reaproveitar, que existe a diferença entre reaproveitar e reciclar. E vidro e uma série de outras coisas que podem muito bem ser reutilizadas ou serem reaproveitadas ou serem recicladas. Quer dizer que nós estamos há décadas atrasados. Muito atrasados nessa questão do lixo. Mas não é só aqui em Belém, é no Brasil como um todo, de uma certa forma. Mas na política, voltando à questão da política, ela estabelece que a responsabilidade dos resíduos sólidos, dessa situação dos resíduos sólidos, seja integralizada. O que significa isso? É poder público, é a iniciativa privada também, a sociedade como um todo. Porque a responsabilidade é de todos nós. Então, aí, tem uma pergunta que não me deixa acarar. Como, então, de acordo com toda essa lei, com todo esse aparato legal, como aconteceu efetivamente essa mudança do Aurá para Marituba? E era para Marituba que era pensado? Como é que foi essa mudança? Eu queria ainda em cumprimentar, como foi essa mudança e qual foi a receptividade, qual foi o impacto dessa mudança para o município? De repente, chegaram lá. Tem um decreto, então, tem um projeto de lei, alguma coisa nesse sentido, um ato administrativo que vai transferir o Aurá para Marituba. Como é que vocês receberam essa notícia? A comunidade foi preparada, houve debate? Como é que foi nesse sentido? Eu queria até complementar. Me parece que havia um parecer do Ministério Público que colocava que Marituba não era o lugar adequado para um aterro sanitário. Júnior, é para ti. Então, Júnior. Isso. Então, você vai lá. Olha, quando se anunciou, em 2010, o fechamento dos lixões e a implementação dos aterros sanitários, inclusive, houve uma convocação. Na época, o prefeito de Aranideu era o Hélder Barbalho. Convocou todos os prefeitos e as autoridades para fazer uma discussão sobre essa questão até de um consórcio, sobre a questão de um aterro sanitário. Da região metropolitana. Da área metropolitana. Inclusive, foi no Hangar também. Teve uma discussão também na universidade. Compreende Benevides, Marituba, Santa Isabel, Santa Bárbara, Marituba, Belena e Ndeua. E, a partir daí, começaram a discutir qual localidade seria. E aí, chegaram a uma conclusão as autoridades lá, inclusive, com a permissão do prefeito na época de Marituba, que era o Bertondo Couto, a se localizar esse aterro sanitário para Marituba. Mas, a pedido do próprio Ministério Público, na época, solicitou que deveria haver audiências públicas no município para ouvir a comunidade e a comunidade tivesse também o direito de se expressar da sua opinião, o acolhimento ou não desse empreendimento. E, em junho de 2011, mais ou menos, houve audiência lá no município de Marituba, com a presença de várias autoridades, inclusive do próprio Ministério Público, a apresentação do empreendimento. A empresa Revita se fez presente. Ah, então houve todo o... Houve um anúncio, né, nos meios de comunicações e tal, e tudinho. Foi anunciado, a população se fez presente. Nós nos organizamos anteriormente, em decorrência que a gente já sabia que aquela localidade era inviável, realmente, para esse empreendimento. É um empreendimento de grande porte. Você tinha alertado nesse sentido? Nós já tínhamos alertado, nós fizemos vídeos, documentos, comprovando, na apresentação, inclusive, da audiência, nós apresentamos isso. Quais eram as razões que vocês apresentavam por ser inviável lá? Nós apresentamos a inviabilidade mesmo da área ser localizada. Bem próxima de uma reserva ambiental, de uma revista. A questão da... São mais de 20 nascentes que nós temos lá, de Guarapé, de Rios. Tem a flauna, tem a flauna. Tem a questão da proximidade da área urbana. Tem a questão da localização da aeroportuária. É dizer, uma diversidade de situações ali que não teria condições. O município de Marituba é o menor em território do estado do Pará e da área metropolitana. E é um município que está em expansão imobiliária. A população está crescendo desornadamente e também isso poderia trazer sérias consequências à população, principalmente a questão da saúde. E foram colocados vários fatores sobre isso. Inclusive, a própria SEMA do município, na época, municipal, também apresentou também esses dados, essas informações contrárias a que esse empreendimento viesse para lá, que seria inviável para a nossa área, para a nossa região. A questão da chuva, a questão do solo, o umbedecido com a sequência de muita chuva. Lá é um local arenoso também, a Gila. Inclusive, esse empreendimento, ele já vinha respondendo um processo da SEMA por desmatamento ilegal, porque lá era uma área de aterro, que tirava esse aterro para venda, para vender para os municípios, para a questão de aterrar a rua, casas e assim por diante, para as distâncias. Então, esse empreendimento, ele também recebia um processo também, o desmatamento. E mesmo assim, posteriormente, a comunidade de Marituba foi totalmente contrária a esse empreendimento ir para o município. A população disse não a esse empreendimento. Mas, infelizmente, essas audiências não eram deliberativas, eram construtivas. E a empresa apresentou um projeto fictício, foi um projeto não real de um empreendimento. Aquilo que mostrou foi atrativo. Foi atrativo. Convencia. Não, não chegava a convencer, porque era um projeto que foi mostrado em vídeo, que era uma maquete de montagem de computador, virtual. Certo. Não era um empreendimento real de onde estava vindo aquilo, era um empreendimento fictício que estava sendo apresentado. Tudo bonitinho, tudo maravilhoso, com árvores, com gramas, com saneamento lá da fluvial, da água, da chuva. Tudo bonitinho. Mas a gente sabia que esse empreendimento realmente não ia demonstrar essa seriedade de serviço. E outra que, às vezes, a pessoa fala assim, mas se ele estivesse funcionando normalmente, não era nem para ele estar lá, Sérgio Francisco Padre Bruno, não era nem para ele estar lá por causa dessas situações que o Paulo colocou. Inclusive, o próprio Ministério Público, na audiência, foi também contrário, como o senhor colocou aí na pergunta, ela foi contrário às informações, nas atas, tudo, observando exatamente esses pontos que eu coloquei, a reservação ambiental e assim foi. No segundo bloco, a gente vai profundo. Vamos dar continuidade. Tá bom? O senhor vai verificar outras situações. É muita coisa. Então, nós vamos para um breve intervalo, voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem, mas você pode participar mandando pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp, 988023444, repetindo, 988023444, mande a sua pergunta e também sugestão de tema para o Pensando Bem. Voltamos para um breve intervalo. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem, falando hoje sobre resíduos sólidos, com a engenheira ambiental Aline, A gente sanitarista, perdão, Aline, e a liderança do movimento Fora de Chão, que é o Júnior da Veracruz. Então, você pode participar do nosso programa através do WhatsApp, que é o 9880234444. Além de perguntas, também você pode sugerir tema para o nosso programa. Então, vamos continuar, Padre Bruno, com a situação que o Delgado tinha terminado. Eu quero justamente retomar essa questão. Estava tudo certo, tudo comprovado, que Marituba não seria o lugar adequado para implantar o aterro sanitário. E, no entanto, foi implantado lá em Marituba. Por que vocês podem dizer o que pode ter acontecido para acontecer desse jeito como aconteceu, com trocadilho de palavras? Foram as injunções políticas que prevaleceram? Mas, sabe, eu passo para o meu colega. A gente não tem muita dúvida disso, porque se for levar em consideração a questão legal, ambiental, como o senhor já colocou, jamais o município poderia ter recebido esse empreendimento lá. E é porque também é um grande porte, um suporte pequeno que o município oferece, uma amensidão de toneladas de lixo que iam ser depositados, quase 2 mil toneladas dia, e o município não ia suportar isso. Então, essa tragédia que hoje o município está passando, ela foi anunciada, foi dito isso, que esse empreendimento não ia dar certo nessa localização. E, mesmo assim, infelizmente, ela acabou indo para lá, porque a gente acredita que tenha sido realmente essa questão política. Por exemplo, o promotor Raimundo Moraes, que esteve acompanhando todo o processo, ele colocou essa referência de que o município não poderia receber, e que a SEMA deveria levar em consideração essas situações, e que, posteriormente, ele acabou autorizando, permitindo que o empreendimento funcionasse lá. Então, não sabemos por qual motivo ele deu esse parecer de que o município teria, essa área teria toda a condição de receber esse empreendimento. E a SEMA também, sabendo que é a fiscalizadora de protetora do meio ambiente... A SEMA... Estadual. Estadual, né? A SEMA, é a SEMA do Estado, né? Que deveria estar olhando com mais responsabilidade essa situação. Na verdade, também acabou dando a licença de liberação de funcionamento. E a Prefeitura de Marituba, através do prefeito Bertondo Couto, na época, também liberou o terreno através da certidão de anuência, que dá a condição de que o empreendimento possa se localizar no município de Marituba. Inclusive, quem assina esse documento é a procuradora do município. E, conforme agora a conversa com o prefeito e com a procuradora atual, o Mario Filho, e ela disse que a promotora não tinha poderes de assinar esse documento. A procuradora, no caso. A procuradora atual, né? Que teria que ser o gestor, o próprio prefeito. Que teria que ser o gestor, o próprio secretário, mas que a própria procuradora não poderia ter assinado. Então, se espera que a procuradoria do município, de Marituba, possa entrar com recurso na justiça para ver essa questão, anular essa decisão, para que seja mais um instrumento de que a gente possa tirar esse atendimento sanitário de lá. Nós vamos voltar nesse aspecto. Vamos voltar sempre antes. Eu quero aqui provocar a Aline, a nossa engenheira sanitarista. Como deveria ser um aterro sanitário para preservar todos os elementos estabelecidos em lei? O ideal não seria queimar? Não. Primeiro, eu fiz essa provocação porque eu quero que você coloque bem mesmo para o nosso público. O porquê não queimar? A incineração, ela não é muito viável para os resíduos comuns. Ela é feita para resíduos perigosos, dependendo de qual é o tipo de resíduo. Em função da quantidade enorme de substâncias químicas que nós temos dentro da massa de resíduos sólidos. Imagine, plástico, vidro, papel, resto de detergente. Esses são resíduos comuns. Alimentos, estou falando de resíduos comuns. Então, você tem uma imensidade muito grande de substâncias químicas. Então, a incineração não é muito viável. Ela é utilizada em, normalmente, em último caso. A incineração é o ato da queimada. É, é a queima, porque a palavra correta na questão técnica é incinerar. Em relação ao aterro sanitário, é uma das... Quais devem ser as características que ele deve ter? É uma das alternativas mais viáveis existentes ainda no mundo, é o aterro sanitário. O que acontece? No Brasil, nós temos aspectos normativos e legais de como deve ser feito o aterro sanitário de verdade. Então, o aterro sanitário, ele tem que levar em consideração diversos itens. Por exemplo, distância de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Tem uma distância mínima a ser mantida da água do subsolo, que é o nosso lençol freático. E aqui em Belém, nós estamos em uma região em que a gente tem bastante água. Belém é região metropolitana, na verdade, que eu quero falar. A nossa geologia, ela tem argila, mas ela também tem areia. A questão da resistência do solo tem que ser verificada. Então, antes de se implementar um aterro sanitário, tem diversas situações que devem ser verificadas. Por exemplo, a geofísica, que é uma ciência. Existe, inclusive, um curso na Universidade Federal do Pará de geofísica. Ela tem que ser levada em consideração para saber a resistência do solo. Não é qualquer solo que aceita um aterro sanitário. A distância, por exemplo, entre as comunidades mais próximas, existe uma distância mínima, distância de aeroportos, predominância de ventos, topografia, condições de, por exemplo, material para a gente poder recobrir diariamente o aterro sanitário. O aterro sanitário é assim. Você leva o resíduo até ele, passa o trator esteira, que é para poder compactar a massa de resíduo, e todo dia ele tem que ser recoberto diariamente, com uma camada impermeável. E não tem que ter contato algum entre massa de resíduo e solo, justamente para impedir a contaminação. E após o encerramento das células desse aterro sanitário, essa área pode ser devolvida à comunidade. Então, pode ser plantada, obviamente, levando em consideração que tipo de espécies serão plantadas, né? Mas isso, esse aterro não produz gás? Sim, tem também. Como é? Em relação a isso, é obrigatório que tenha sistema de drenagem de gases e de chorume. O sistema de drenagem de gases, por quê? Um dos principais elementos a serem gerados em função da decomposição da matéria orgânica presente no lixo, é o gás metano. Só que esse gás, ele também pode ser reaproveitado, de que forma? Através de transformação desse gás para energia elétrica, que pode alimentar, inclusive, o próprio aterro e comunidades próximas. Em relação ao chorume, o chorume é um líquido muito viscoso, que também é gerado em função da decomposição da matéria orgânica. E ele deve passar por um tratamento. E essa água, que depois vira água, depois do tratamento, ela volta para o meio ambiente, vocês estão entendendo? Então, um aterro sanitário, existe toda uma normativa, que é da década de 90 a nossa norma brasileira, mas extremamente atual, em função de todas essas condicionantes. A Aline vem falando, e eu estou fazendo um parágrafo com Marituba, e a gente está percebendo que tudo que você falou, é um pouco... Está radicalmente... Quer dizer, então, a gente percebe, eu estou tentando verificar uma das normas citadas, eu estou vendo que Marituba está totalmente fora dentro da... Alguma dessas normas foram levadas em consideração? Padre Bruno... Localização, área de aeroporto, sol freático, e tanta... Enfim... A lei é bonita, ela é escrita, ela é muito bonita na teoria, mas de tudo isso que a Aline colocou, um projeto que existe lá em Marituba, nada disso funciona. Então, inclusive... Já houve o erro de ser levado para lá. Já houve esse erro da própria localização. Houve o erro do chão, inclusive eles alegam que eles não sabiam que aqui na nossa área chovia muito. Não sabiam, né? Então, o próprio empreendimento deles... Não, mas é esse que eles não apresentam nada disso, porque o projeto inicial deles apresenta com quatro bacias para chorume. Hoje ela está em torno de entre 15 e 16 bacias. Em decorrência de muita chuva, há muito chorume e agora está em torno de... Em março, mais ou menos, estava em torno de 84 milhões de litros de chorumes acumulados. Que já deve ter mais, porque eles estão fazendo mais bacias, já fizeram outras bacias. Inclusive bacias que sem nenhuma... Não, existe, me parece, uma denúncia que esse chorume, que deve ser averiguado, essa denúncia, não estou dizendo que é verdade, mas houve denúncia de que esse chorume estaria sendo despejado no rio. É, a comunidade denuncia isso, de que eles estão enchendo carro-pipas e estão derramando por aí, que não sabem para onde está indo. Inclusive agora, quando houve essa manifestação, que acabaram por revolta popular, o pessoal invadiram lá, teve fotógrafos lá que bateram fotos de um carro-pipa bem próximo de uma bacia de chorume com a mangueira dentro. E está lá, a foto está lá. Mas a gente já, já, eu já entrei lá três vezes, três vezes, ano passado, nós já fizemos em 2016, nós já fizemos ações, já, inclusive já fechamos a BR no ano passado, não foi só agora, né, e ninguém tomava providência, né. Toda vez que a gente ia lá, da primeira vez que eu vi, a gente já detectava várias situações. E olha que eu não sou técnico em alguma coisa mental, mas qualquer cidadão leigo que olhava aquele negócio lá, aquela montanha lá, e percebia que aquele negócio não ia dar certo, porque o lixo já era exposto. Então a gente fez várias denúncias e a CEMAS, a CEMAS do Estado, né, o próprio Ministério Público que tivemos, diziam que não, que está sendo adequada, que a empresa já foi notificada, que eles estão todo dia lá fiscalizando, não sei o quê. A gente dizia, gente, como é que vocês estão fiscalizando todo dia se a gente chega aqui e depara com várias irregularidades aqui, várias situações disso aqui. Até a pistola, soltam pistola o dia todo lá, não tinha nem o gavião lá, eletrônico lá, mecânico, sei lá. Como é que é, solta a pistola? Solta a pistola para poder espantar as aves, espantar os animais e assim por diante. Isso acaba denorteando os próprios animais silvestres. A empresa, a empresa solta pistola o tempo todo. Eu não tenho visto isso dentro do funcionamento do aterro, para que solta a pistola para... Como é que é isso? Na verdade, eu não, como eu falei inicialmente, antes de iniciar o programa, eu não conheço a área do aterro, não participei do projeto, não sou uma engenheira que projetou ou que estava do outro lado como consultora ou como órgão fiscalizador. Então, o que que acontece? No aterro sanitário, na verdade, você vai ter uma diminuição considerável de vetores e isso inclui as aves, que a gente também chama as aves urubus, por exemplo, a gente chama de vetores. Justamente porque eu tenho esse recobrimento diário da massa de resíduos. Inclusive, isso diminui bastante a emanação de odores. Vocês estão entendendo? Quer dizer que a disseminação, a frequência desses animais reflete essa falta, essa orientação, esse recobrimento, digamos assim. Provavelmente. Acho que foi importante termos convidado você, que estava diretamente envolvida, para explicar como deve ser. Como deve ser, tecnicamente. Como deve ser, tecnicamente. Inclusive, você me parece que falou a respeito da necessidade de olhar a direção dos ventos. Sim, sim, tem essa necessidade. Tem hora em que o odor é insuportável, em toda aquela região, em todas aquelas comunidades. A loma... Quer dizer, Padre, que na verdade ela não está mais na esfera só de Marituba, né? Ela já ultrapassou já a esfera Jatayana Nindeua e já alguns relatos, né? Que já está chegando até aqui no shopping Castanheira, no shopping aqui da... E, inclusive, moradores de Marituba que vêm para o trabalho e tal, que já identificam essa... A gente não chama mais de mau cheiro, mas assim, a caatinga em si, já identificam algumas áreas aqui de Belém. Inclusive, em São Brás já foi detectado, pessoas que já detectaram aqui em São Brás. Então, essa situação, ela realmente está sendo alarmante. Ela vai atingir, se não tomarem providência, de fechar aquele empreendimento, de consertar aquele negócio lá, o negócio vai ser generalizado para toda a região. Inclusive, no Acará, depoimento de pessoas que trabalham, moram em Marituba e trabalham na escola no quilômetro 20, 22, por ali, do Acará. Tem uma comunidade lá que também já está sendo afetada com essa caatinga. Escuta, então, vocês têm notícia de reflexo sobre a saúde dos moradores? Nós, inclusive, só para completar a Aline, sobre quando ela fala a questão do metano, eles não estão queimando o metano. Não há queima de metano. Não há. Eles não têm tubulação de drenagem na vertical? Eles têm, mas não estão fazendo a queima do metano, quer dizer, o gás está indo direto mesmo, a população tem sentido as consequências desse gás de metano, inclusive com garganta, falta de... problema respiratório, uma série de coceiras. Aumentou essa demanda no município? Aumentou muito, né? Inclusive, eu estou aqui com dados da própria Secretaria... Pode falar, por favor. Da própria Secretaria de Saúde, né? Inclusive da Vigilância Sanitária, só resumindo, que o atendimento de janeiro a março de 2016 foram de 2.380 atendimentos, né? E... Vem 5.842 atendimentos. Vem toda essa questão respiratória, a questão de vômito, diarreia, coceira, problema de pele, problema cardíaco, inclusive está declarado aqui nove mortes no município de Marituba em consequência de paradas respiratórias, problemas respiratórios. Inclusive em 2016, conforme o relatório da Vigilância Sanitária de Marituba, eles já adectaram já... Esse é um relatório, explica direito o que relatório é esse. Pode mostrar. Isso. Inclusive foi feito uma análise, um exame de águas próximas do aterro sanitário pelo LACEN, né? E que já detectaram... O relatório central da UFPA. É, inclusive já detectaram nessa época, já em 2016, que a água é insatisfatória para o consumo, né? Então, isso já deu um alerta já para a população, para o município sobre essa situação. Quer dizer, desde 2016 já se vem anunciando essa situação. E as autoridades, nem o Ministério Público, nem a SEM, sem mais do Estado, com a nós denunciamos várias situações, ninguém tomava providência nenhuma. Não tinham atitudes enérgicas referentes em cima da empresa. Sempre ficavam dizendo, não, nós notificamos. Ano passado eles notificaram a SEM, sem mais do Estado, com sete medidas, né? E nenhumas foram cumpridas. Agora, eles notificaram com 24 medidas, né? E dessas 24 medidas, 11 eles não cumpriram. Então, a situação está cada vez mais séria, mais alarmante, porque a empresa não tem interesse nenhum de resolver o problema. A situação está se agravando, a população está morrendo, a população está adoecendo cada vez mais, né? A saúde do povo está comprometida e o povo está cada vez revoltado, está indignado com a situação, porque até o momento ninguém tomou uma posição concreta, definitiva da situação. O Estado agora interviu através da justiça, uma intervenção que a gente não sabe, espera que seja para resolver e tirar esse negócio de lá, que a gente quer que tire. A população quer que tire. Mas a gente não sabe se o movimento é retirado. O movimento em si, com a população toda, ela quer a retirada, ela quer o fechamento, e que o Estado viabilize um novo local para isso. No terceiro bloco, nós vamos ver um pouco que medidas podem ser tomadas para resolver essa situação. Você imagine só que isso não é uma questão exclusivamente de malitura, enquanto no Brasil todo, quanto o problema se enfrenta com essa questão dos aterros sanitários? Aline, você sabe de algum aterro sanitário que esteja sendo feito? Ela vai responder isso no terceiro bloco, viu Aline? Aguarde essa questão. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com o último bloco do Pensando Bem, falando sobre resíduos sólidos com a Aline, nossa engenharia cemitarista, e o Júlio da Veracruz, que é a liderança do movimento Fora de Chão. Você pode participar pelo WhatsApp, na página 988023444, mandando perguntas para o Pensando Bem e também sugestão de tema para o programa. Fique aí, nós voltamos para o último bloco, falando sobre resíduos sólidos. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, falando sobre resíduos sólidos. Quem está conosco aqui é o Júlio da Veracruz, que é a liderança do movimento Fora de Chão, e Aline, que é engenheira cemitarista, que está também falando para a gente um pouco sobre os aspectos técnicos de como é um aterro sanitário. E o Júlio traz também um pouco da experiência de resistência dos moradores do município de Marituba em relação à atual condição que vive o município com a implementação, segundo os moradores, o movimento equivocada do aterro sanitário lá. Mas agora a gente vai perguntar para a Aline. A pergunta vai ser feita pelo nosso deputado, o Padre Bruno. Sim, Aline, antes de entrar na seguinte situação, o estrago já foi feito. E aí, que processo deveria ser adotado daqui para frente? Mas antes disso, você conhece, existe algum aterro sanitário que de fato foi implantado da maneira correta, que possa servir como referência? Sim, existe. No nosso país a gente tem alguns aterros no estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, São Paulo, no Paraná também, que são modelos que devem ser adotados. Tudo regiões sul-sudeste. É, da maneira como eu lhe falei. Como sempre, nós somos assim. Sim, infelizmente. Mas eu acho que também muita coisa se dá de uma forma equivocada aqui, estou falando de uma forma geral, em função de não se ouvir os engenheiros dos locais. Porque nós é que nos formamos aqui, nós é que conhecemos a realidade do nosso município. Traz uma empresa de lá, com o clima. Eu não sei quem fez o projeto do aterro sanitário de Marituba. Imagina, chegar à conclusão de que aqui não chove muito, eu não sei onde é que foi formado. Não sei de onde se tirou isso, enfim. Mas, de fato, existem aterros, inclusive premiados aqui no Brasil, que já aproveitam o metano, por exemplo, para a energia elétrica. E existe um aterro em Nova Iguaçu que, o que aconteceu? Eles fecharam o antigo lixão, trabalharam com a biorremediação. Aqueles catadores que trabalhavam ali, eles foram inseridos no aterro sanitário. Em forma de cooperativa? É, em forma de cooperativa e trabalhando no sentido de reflorestamento de áreas, utilizando o que? O adubo orgânico, que vem do lixo também. Então, o que eu quero dizer para você... Tudo da cadeia, né? Sim, sim. Que existe, sim, como fazer isso. Mas a gente, para escolher um local para o aterro sanitário, existe uma série de critérios a serem adotados e uma série de profissionais a serem ouvidos. E de análise de solo, de água e própria direção de dentes, com o que a gente estava conversando, a serem verificadas antes de se implantar o aterro. Não é muito fácil de se encontrar uma localidade com todas as características, mas também não é impossível. A gente tem como conseguir isso. Mesmo na nossa região. Mesmo na nossa região. Bom, todo esse movimento que foi feito e que está vivo aí, do movimento Fora de Chão, teve, inclusive, encontro recente com o governador. Isto é, o estrago já foi feito. Lá tem muita coisa que não tem mais como voltar atrás neste momento. E daqui para frente, que medidas vocês acham que seriam as medidas corretas para mudar essa situação? Inclusive, houve encontro com o governador, houve determinados compromissos, enfim. Você está por dentro porque vocês participaram, efetivamente, dessa discussão. Júnior. Bom, Paz, existem vários fatores. Só retomando a iniciativa do movimento, como eu já coloquei, nós fizemos várias denúncias, e nada foi feito, as autoridades não assumiram. Não sabemos porquê. O movimento já é... O movimento já vinha, já colocando situação, e as autoridades foram omissas, o Ministério Público, a SEMOS, o Estadual, foram omissas. Dentro dessa realidade, dessa tragédia anunciada, e a população não suportando mais a questão da caatinga em si, de toda essa situação, nós acabamos ocupando a via que dá acesso a... Só vale a pena fazer uma pequena consideração. Caatinga não é um dos biomas brasileiros. Caatinga é como se caracteriza esse cheiro. É o odor, né? É o odor, porque a caatinga é um dos biomas. A campanha da fraternidade fala do bioma. É, mas essa é uma questão mesmo do mau cheiro mesmo. Você refere a isso aí. E a gente acabou, na verdade, fechando a entrada do preendimento para realmente chamar a atenção das autoridades da gravidade que estava lá e que ninguém fazia nada. A bomba estava se estourando e estava todo mundo, as autoridades, conversando em quatro paredes sobre essa situação. Ninguém estava sabendo sobre o que estava acontecendo lá dentro. Então, quando a gente fechou e que criou um caos na cidade, na área metropolitana, do acúmulo de lixo, que incomodou todo mundo, inclusive a caatinga do lixo depositado nas ruas, o povo de Belém reclamaram, foi que a gente veio realmente, na verdade, a gente só puxou o tapete onde o lixo estava escondido. Nós viemos mostrar para a sociedade que nós estávamos vivendo uma crise do destino final do resíduo sólido. Quer dizer, jogaram, transferiram o lixão do Aurá para Marituba, quer dizer, foi só uma transferência de lixo, não foi de empreendimento de ateu. Veio à tona toda uma série de questões da política de lixo. Veio à tona de tudo isso, com muita irresponsabilidade. Quer dizer, se você já tem um problema seríssimo no Aurá e você vai criar outro problema bem próximo, isso é gerenciamento, é incompetência de gerenciamento. Então, a empresa, ela não gerenciou realmente conforme a lei. Os fiscais que deveriam fiscalizar não fiscalizaram conforme a lei. E hoje aconteceu o que está. Então, inclusive, essa questão do governador, a conversa que nós tivemos, uma reunião com ele. Com a participação da arquidiocese. Com a participação da arquidiocese. O padre Blum esteve presente lá. O Estado não tem outra alternativa, porque as prefeituras estão incapacitadas de assumir aquela responsabilidade lá. como já foi colocado. O negócio já está destruído, tudo o que tinha para destruir lá. A nossa natureza está sendo assassinada todo dia. Inclusive, agora, teve fotos recentes de pessoas que estavam caminhando lá pela trilha, lá na mata, com mortes de animais. Mortes de animais. Silvestres lá. Inclusive, já foi feita essa denúncia na DEMA. Nós já demos a denúncia na DEMA também. Com várias situações, vários vídeos, com churumes sendo derramados da céu aberto e assim por diante. Então, eu acho que uma das soluções que nós acreditamos que seja, mas a gente também está com risco da situação, é a intervenção que o Estado vai fazer, está fazendo, se comprometendo. Mas intervenção para quê? Para fechar e procurar um local? Essa é a questão que não está clara para nós. O Estado vai intervir. Porque o certo seria sair de lá para um local adequado. Tinha que viabilizar o outro local. Isso, inclusive, a própria Secretaria do Meio Ambiente do Estado se comprometeu com isso, o governador também se comprometeu em viabilizar o novo local. Mas, enquanto não tem o outro local, vai ter que continuar jogando o lixo. Mas, da forma adequada. Mas, a situação é jogar da forma como está é outro suicídio, inclusive, de gestão mesmo. Porque é a incompetência de uma gestão jogar o lixo no empreendimento que já está totalmente delicenciado. Deixa eu ver se eu estou entendendo. A solução seria encontrar um local adequado. Tem que arrumar um local adequado. Enquanto esse local adequado não for preparado para a implantação efetiva de um atelo sanitário, em Marituba deveriam ser tomadas medidas claras de diminuir ou de acabar com o impacto que está acontecendo. Isso. Tanto o impacto ambiental como a questão do mal cheiro. porque a questão da urgência que eles vão tomar o governo agora é acabar com o mal cheiro. Seria essa atitude de emergencial. Enquanto isso, se é trabalhando e tal. Mas a preocupação é a empresa diz que não tem recurso para fazer as medidas necessárias. É uma empresa multinacional, me consta. Não fizeram. Então, o governo vai e assume o gerenciamento da empresa. Conserta o que tem para consertar e depois vai entregar para a empresa e os lixos vão continuar sendo depositados. é essa a preocupação. Porque nós não queremos mais esse empreendimento lá porque eles não vão gerenciar como deveria a lei. Eles vão continuar fazendo as mesmas porcarias que estão fazendo. Então, a população ela não vai parar. Ela vai continuar. O movimento vai continuar. Enquanto as coisas não acontecem efetivamente. Enquanto não sair esse aterro sanitário de lá. Não pode parar. Inclusive, nós chegamos até a uma situação de socorro de sabendo que não é justo pelo fato do Aurata ter que receber o lixo mais. Mas a situação é tão grave nossa que a gente chegou a sugerir de proposta de que retorne o lixo para o Aurar novamente provisoriamente enquanto se conserta aquilo e que se viabilize um outro local. Porque não tem mais como estar recebendo o lixo lá em Maritura. São quase 8 mil toneladas. É uma equação que eles vão ter que ganhar. O que eles vão fazer com esse churume? Por exemplo, o verão está chegando. Como é que vai fazer com esse churume que está lá acumulado? Então, o Estado também não sabe o que vai fazer com esse churume. Então, o Estado vai chamar até um especialista de Portugal que está vindo agora dia 27, dia 28 mais uma comissão de especialistas da Universidade Federal vão fazer uma análise um levantamento um estudo dessa situação inclusive do churume. E vocês podem também contribuir com isso né, Aline? Já que há uma área a Universidade do Estado do Pará tem também a possibilidade de auxiliar nisso né, no sentido de mostrar a maneira adequada de se fazer e de se atender das normas. Eu queria deixar aqui uma coisa registrada é que na legislação está escrito bem claramente destinação ambientalmente adequada. Nestas três palavras isso quer dizer tudo dentro dos critérios normativos e legislativos que existem hoje. e uma das preocupações dos pesquisadores aqui no nosso país que trabalham com resíduos é não só a questão dessa destinação adequada mas também de haver um monitoramento contínuo durante a operação do resíduo do aterro sanitário perdão e após o encerramento também isso deve ser uma coisa constante e deve existir programas nesse sentido. Por exemplo tem uma experiência da rede Celpa que é de você preventiva algumas ações iniciativas nesse sentido que eu acho que é uma coleta seletiva adequada do lixo que é no real conhece essa campanha? Eu já ouvi falar dessa campanha da rede Celpa que envia um material e tem um desconto na conta recebe o material tem um desconto tem um desconto de conta mas o Júnior queria falar alguma coisa que estamos já quase terminando só dar uma referência de uma das soluções que possa reduzir essa questão do lixo o Ministério Público quando fechou o AURAR ele fez um termo de ajuste de conduta com as prefeituras que tinham que aproveitar os catadores do AURAR para que fizessem um trabalho de coleta seletiva nos municípios e esse acordo não foi cumprido com as prefeituras por isso que está sendo enterrado lá uma multidão de resíduos sólidos lá porque esse projeto que não deveria ser não foi efeturado foi enterrado o dinheiro então acho que agora as autoridades a sociedade a igreja católica também e as outras igrejas em si deveriam realmente reforçar essa questão dessa campanha a nível aqui da nossa região metropolitana para retomar essa questão do termo de ajuste de conduta do Ministério Público para que os catadores voltem realmente a ter o seu trabalho com dignidade dentro da política do resíduo sólido que eles possam ganhar sua renda ganhar seu pão de cada dia porque eles estão passando fome estão passando necessidade existe um galpão lá no AURAR que está lá à disposição infelizmente está lá ocioso está criando um mato e tal porque essa política do resíduo sólido da questão com os catadores não está funcionando então acho importante porque eu acho que seria não é o fato de dizer vamos fazer a coragem do seletivo para diminuir o lixo lá para Marituba não nós não queremos mais que o lixo venha para Marituba se vier para outro local for para outro empreendimento para outra área que não venha mas acontecer o que aconteceu em Marituba enterrar o dinheiro o lixo é luxo o lixo é rico o lixo é ouro hoje é como se fosse o petróleo como se descobriu no século XIX e hoje o lixo ele traz exatamente essa questão do dinheiro da renda geração de emprego e renda então acho que tem que cobrar das prefeituras a questão dos planos de resíduos sólidos municipais o plano do estadual para que seja efetivado essa questão da coletação inclusive eu acho que seria interessante que essa iniciativa a partir do movimento fora de chão ou através de uma baixa assinada ou lei de iniciativa popular para que possa inclusive ter adesões de várias entidades da sociedade civil para apoiar essa causa com as paróquias lá de Marituba e colocamos sobre essa situação mas infelizmente não tivemos ainda o apoio do poder público referente a isso aí porque não adianta você fazer a coleta se não tem quem faça você coloca o resíduo sólido e o reciclato na verdade a determinação disso aí quem é que vai tirar quer dizer se não tem fica complicado alguém precisa fazer essa coleta então precisamos do incentivo e do apoio da prefeitura para isso de fato nós estamos vendo o quanto todos nós também somos responsáveis quanto a isso no uso do lixo dos resíduos sólidos quanto desperdício e que depois deságua em situações em situações tão degradantes como essa que acabamos de assistir durante esse programa e aqui nós queremos reiterar realmente o apoio da Arquidiocese de Belém para esse movimento que eu acho que as coisas só acontecem na medida em que o povo se organiza que faz pressão e que exige aquilo que é o certo aquilo que é o correto muitas vezes há iniciativas que podem parecer que estejam atrapalhando o dia a dia da população mas infelizmente esses momentos são necessários para que a população seja alertada sobre quantas e quantas atitudes são tomadas e que prejudicam a nossa vida a nossa dignidade o nosso conviver e a questão do lixo atinge a todos nós sem exceção e se você puder enterrar o lixo no seu quintal faça isso está contribuindo o pouco que você esteja contribuindo se for multiplicado por todos aqueles que puderem fazer a mesma coisa o resultado seria benéfico para toda a sociedade então olha mais do que enterrar também é fazer 30 segundinhos ali me leve a mal mas na verdade enterrar também não é uma boa alternativa não de forma alguma porque você vai eu pensava que nossos amostras é que naquela época eu sou dessa época também na década de 80 a coleta aqui ainda era muito incipiente o que temos que fazer em 30 segundinhos 30 segundos o que vamos ter que fazer a gente tem que fazer o possível para não gerar resíduo por exemplo quem tem um quintal em casa pega aquele resto de comida transforma em adubo faça a sua hortinha porque quando a gente enterra a gente também está contaminando o solo isso não pode o maior problema eu sei que o cheiro é insuportável mas o maior problema é a contaminação do solo das águas e do ar que pode sim afetar não só o meio ambiente mas a nossa saúde então eu retiro aquilo que eu falei pelo amor de Deus não quero absolutamente contribuir mas tem muita coisa que os nossos avós faziam certo posso falar só 10 segundos? pode se tem um aspecto positivo nisso eu vejo que a população percebeu a importância do saneamento básico porque resíduo sólido é uma das esferas do saneamento básico e o nosso país tem tanta gente ainda doente passando por tantas situações deploradas justamente porque a gente não tem saneamento básico como deveria no nosso país tá certo e quero dizer aqui que vocês estão de parabéns viu? pelo movimento todo e pelo alerta que vocês estão dando a toda a população dizer que o problema não é só do município de Marituba né? é de toda a região metropolitana que a gente agradece dizer que o nosso movimento o fórum é um movimento pacífico que está em busca do direito da qualidade de vida em defesa da vida e do meio ambiente e a gente está lá à disposição obrigado obrigado na verdade também o programa de hoje reforça o tema da campanha da paternidade que é sobre os biomas e cuidar bem da casa comum que é a casa do pai nosso muito obrigado e até o próximo Pensando Bem que é o próximo que é o próximo